No dia 21 de novembro de 2011, assinam os termos de responsabilidade e dão-me injeções e compromissos para quatro semanas. Joaquim Pinto colaborou em mais de 100 filmes. Agora, como realizador, documenta o seu direito a viver. Primeiro efeito secundário, posso-lhe chamar inércia. Os Estados Unidos elegem um ator para presidente e ouço falar de uma doença que mata homossexuais na América. As ideias giram como dentro de um tambor de uma máquina de lavar e são esquecidas. E agora, lembra-me, em exibição nos canais TVC.